Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E aí, ontem falou que não ia ter demo, ficamos tristes Pra compensar essa tristeza, hoje ela revelou os melhores mil jogadores do FIFA 21, tá? Com isso, bem provavelmente já durante essa semana, rapaziada, a gente já vai trazer pra vocês Os melhores elencos bons e baratos das principais ligas Então se você não quer perder nada disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho E também nos acompanhar pelas redes sociais Vocês vão me perguntar, poxa, por que você tá sem câmera? Cara, eu tô sem câmera porque a gente fez aquele vídeo lá de aposta Que se eu tirasse um icon de mais de um milhão eu teria que tirar a barba, né? Então a gente já fez esse vídeo E pra não dar spoiler pra vocês, a gente tá usando aqui sem a Facecam, tá rapaziada? Esse vídeo em questão, ele deve sair na quinta-feira Que aí a partir dali a gente já pode gravar novamente com a Facecam, velho Cara, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que é o que tudo indica Esses top mil jogadores, eles vieram meio que bugados, tá? Porque, cara, alguns jogadores aqui vieram com um downgrade em drible muito grande Principalmente jogadores que a gente gosta bastante, né? Cara, vamos dar uma olhadinha rápida aqui bem por cima realmente juntamente com vocês Se por acaso vocês quiserem ver mais desses jogadores Eu posso tá deixando o link aqui na descrição pra vocês Mas a primeira coisa que a gente vê aqui é que o Lacazette morreu, né rapaziada? O cara tem só 77 de aceleração e 75 de pique A velocidade total dele é só 76, rapaziada Passou realmente a ser um cara ali bem provavelmente usável apenas por DME, né? Mataram a cartinha do Lacazette Lacazette esse ano então tá deixando bastante a desejar Olha só o Zaha agora tá de meia esquerda, tá rapaziada? Correndo 90 finalizando 75, boa carta Vocês vão ver aqui que ele era 5 de drible, né? Pra quem usava o Zaha e lembra dele E agora o Zaha tá com 4 de drible Eu não sei se realmente a EA nerfou demais aqui Acredito eu que não Porque, sei lá né rapaziada, não faria sentido Tirar o drible do Zaha aqui Que afinal de contas é um atributo muito forte dele Aqui a gente vê o Alain, um cara que vai ser muito meta no início do jogo, tá rapaziada? Porque é um cara 83 de overall Corre 73, finaliza 71 O passe 77, a defesa física e o drible dele são excelentes E logo abaixo a gente vê o Lucas Moura, rapaziada Um ponta direita ali da Premier League Que deve ser os dois melhores pontas direitas mais em conta, né? A gente tem outros ali que são bem mais caros Mas os mais em contas são o Lucas e o Bale, né? Vocês estão vendo aqui então o Lucas Correndo 92, finalizando 78 De meia direita Com 2 de drible, rapaziada Esse drible deve tá bugado realmente, mano Porque não faz sentido, tá ligado? O Lucas era 4 de drible, agora 2 de drible Deve tá bugado, rapaziada Deve sair logo aqui a correção disso Não faz sentido algum o Lucas ser 2 de drible, né? Se for não presta mais Porque quem que é um cara que tem 2 de drible, né? Sabitzer aqui também veio bugadaço, tá rapaziada? 80 de velocidade, 83 de finalização, 80 de passe, 80 de drible Bom meio armador lá da Bundesliga, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui Um titi veio 83 de overall Que que é isso, hein, titi? Acabaram com um titi Visto que continua ali na mesma posição O João Cancelo a gente já tinha visto, né? Vamos procurar mais alguns... Olha só o Diego Cardos aqui, rapaziada O Diego Cardos veio 83 de overall, né? Um baita de um up, 4 de upgrade Correndo 77, defendendo 82 e com físico 83 Não tenham dúvidas de que esse será o zagueiro caro do jogo, né? Um dos zagueiros caros do jogo Logo que a gente tem o Van de Beek também, muito interessante, né? Vamos passar mais pra frente A gente vai dar uma olhada realmente só por alto aqui mesmo, rapaziada Olha o Diego Gomes aqui, ó 83 de overall, né? 82 de velocidade, 83 de defesa, 80 de físico Berguinho aqui também, bem interessante Semedo, bugadão aqui Que não é do mais do Barcelona, é do Wolves agora, né? O Mendia a gente já viu O Zacarias a gente já viu também Gabriel Jesus com certeza vai ser bugadaço no início também, né, rapaziada? O cara corre 85, finaliza 82 Vai ser um cara bem procurado Um Gurt Gang da parada aqui agora é o Valverde, tá? Com certeza vai ser um cara que vai estar presente aí na grande maioria dos times Porque é um cara ali bem mediano de overall E é um cara bem interessante, cara 86 de velocidade, 74 de finalização, 78 de passe Dribble ali, bom A defesa e o físico também interessante Bom jogador, tá, rapaziada? O Rocketite caiu de 86 para 82 Que é isso aí, matou o cara realmente, hein 82 o Rocketite Meu Deus, que paulada na muleira, cara Olha o Willi, 82 aí também Boateng também, 82 Acabou aqui os 83 já, né? O resto é todo mundo 82, cara Meu Deus, a Iezinha destruiu mesmo Falou, não quero nem saber Vou nerfar geral Não vou deixar ninguém para contar a história Eu tô vando aqui que era 84, 82 também O Campos O Campos é até interessante, tá, rapaziada? Tá de ponta direita, mas que de meia rende mais do que Dessa forma aqui Mais um bugadão aqui O American, né? Costa 74, finaliza 78 Dribble ali Passe, na verdade, 79 o Dribble Muito bom Físico também Com certeza esse cara aqui vai ser o cara, tá? Na defesa aqui, na volância Se brincar, vai ser o bugado desse FIFA, cara O American Bom jogador também E só para vocês verem que realmente A IEI tá... Deu uma nerfada aqui Realmente, não sei se foi um nerf Ou se é um bug, rapaziada O Sam Maximan aqui Eu vou procurar aqui juntamente com vocês Vou colocar o filtro aqui de ponta direita Só para que vocês vejam aqui Vamos colocar aqui ponta direita E vamos usar aqui então Para mostrar o Sam Maximan aqui para vocês rapidinho Para vocês verem que O Sam Maximan parece o Neuer aqui, cara Parabéns pelo filtro aí O AXAM, ele tá de meia esquerda esse ano, tá, rapaziada? Abrindo aqui então o Sam Maximan Só para que vocês vejam O cara era 5 de Dribble E do nada o cara vira 3 de Dribble Então eu acho que realmente tá bugado A gente tem que esperar aí para ver realmente como vai ser Mas com certeza o Sam Maximan vai ser um dos bugadãos Que serão usados aí Durante esse ano no FIFA 21, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários aí o que vocês acharam Se realmente é bug Ou se vocês acham que realmente vai ser assim E deixem aqui também nos comentários Algum jogador que te surpreendeu bastante aí Em relação a downgrade ou a upgrade, tá? Durante essa semana a gente traz para vocês aí Os elencos bons e baratos Para vocês começarem aqui no FIFA Team Aquele abraço Eu vou ficando por aqui É nóis E eu fui Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui